A Missão Calab pra mim nunca foi uma segunda opção. Desde que eu participei a primeira vez, ela se tornou parte da minha vida. Salvação e serviço, além de todas as outras experiências que a Missão Calab é capaz de nos proporcionar. Eu me sinto ainda mais motivado a procurar minha própria salvação. Me desperté, chegou a hora. Basta ver os noticieros na televisão e mostram acontecimentos que o mundo precisa de gente como você e como eu. Destemidos, corajosos. Disposto a ir onde Deus manda. Porque Deus diz, ide, vá, levante-se. Tá esperando o quê? Eu entendi. Não dá mais pra ficar de braços cruzados achando que tudo vai passar e a vida vai voltar ao normal. É hora de levantar-se e anunciar a as pessoas que Jesus pronto volverá. O mundo precisa saber. Não importa como vamos fazer isso. Chegou a hora. E seja lá como for, é preciso fazer agora. Chegou a hora. Instagram, Facebook, Whatsapp e videollamadas. Tudo isso pode e deve ser usado. O importante é chegar nas pessoas. Já utilizei todos esses medios e funciona. Mas pra mim, nada supera a emoção de juntar os amigos. Cargar a mochila em suas espaldas e sair da sua zona de conforto. Quem já foi, sabe do que eu estou falando. E quem não foi, precisa saber a emoção de ver a vida de pessoas transformadas. Deixo de estar sentado, de braços cruzados e vendo o tempo passar. Esperando que Jesus volte sem que eu participe desse evento tão esperado. Quando Jesus me perguntar o que eu fiz com o meu tempo livre, quero encher o meu peito e com muito orgulho falar. Participei do maior projeto missionário do mundo. Missão Caleb. Missão Caleb. Missão Caleb. Missão Caleb. Missão Caleb. Tchau, tchau.